Oiê pessoal, eu sou a Polly Corre porque a nossa feirinha continua, tem item grátis aqui no Roblox E temos aqui pessoal, esse roxinho, tá? Já saiu gente, hoje vários roxinhos desses bichinhos bem fofinhos Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, é só clicar em comprar e obter agora E temos também gente, esse aqui é um pacote, tá? Vou clicar aqui, clicar em comprar e obter agora Lembrando pessoal que alguns itens que estão grátis podem se tornar pagos, vou conferir com vocês aqui no meu inventário Rodinha no pé pra não perder nada gente, tá aqui o nosso pacote e também gente, o nosso roxinho Boa sorte na feirinha gente, fica ligadinho aqui e até o próximo vídeo